Por que eu quero entender O dia ficou sem harmonia Eu escolhi todo o dia As dores Um pouco de melancolia Preciso de acabar Uma dose de avenida Pra meditar E tudo que doar Uma dose de alegria E eu não quero nem saber O dia O dia é hoje O dia 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 Valeu!